Hora do nosso quadro Isso Funciona! Hoje nós vamos mostrar, Megalha, uma lição de cidadania. Há 20 anos, a Casa do Zezinho ajuda a tirar jovens e crianças do caminho do crime em regiões pobres da Zona Sul de São Paulo, dando aulas e oferecendo atividades como arte, música e informática. Se não fosse mesmo esse caminho que eu segui, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Eu fui um dos primeiros Zezinhos. Eu sei como eles precisam da Casa do Zezinho e como a Casa do Zezinho está ajudando eles, como me ajudou. Assim como na história do professor de capoeira Gijo, a Casa do Zezinho está hoje na vida de 1.200 crianças aqui da região do Capão Redondo, uma das mais violentas de São Paulo. Fundada há 20 anos pela pedagoga Dagmar Garru, ou como gosta de ser chamada, Tia Dag, a Casa do Zezinho oferece gratuitamente dezenas de atividades, que vão de aulas de arte a aulas de futebol, passando também por música e informática. Isso aqui era conhecido Triângulo da Morte, tá? Nós temos grandes problemas aqui, seríssimos. Grandes taxas de homicídios, a gente tem muito problema aqui. E a falta do aparelho do Estado aqui, não tem. Aqui é o melhor caminho, porque acho que aqui os educadores, eles dão carinho, ajudam. Tem gente que quer ter uma vida boa. A gente que está aqui e os outros que perdem as oportunidades na rua. São 20 anos de casazinho, mas eu tenho 40 anos de área social, trabalhando em favelas. Vamos pegar uma turminha aqui, saindo de um dos laboratórios de informática. Meninas, quase todas meninas, tem menino também. Meninos e meninas. Vocês aprenderam o que hoje aqui? A gente aprendeu matemática na Khan Academy, que é um site que tem matemática, dá para você aprender frações. Eu tenho de português, eu tenho de tudo. Pela internet hoje, vocês fazem o que aqui na internet? Às vezes a tia Carol também manda a gente fazer algumas atividades, aí depois ela dá tempo em um livro, no final. Dá para você descobrir muitas coisas também. Sim, agora todo mundo está trabalhando na internet. As crianças têm que estar matriculadas na rede pública escolar e fazem essas atividades antes ou depois da aula. Eu saio para trabalhar e deixo ele aqui, ele chega em casa às 6 horas da tarde, eu não me preocupo com ele aqui dentro de jeito algum. E a senhora se surpreende com as coisas que ele acaba aprendendo aqui? Sim, muito, muito. Ele chega lá em casa falando dos professores, do que ele fez, do que ele está fazendo aqui. Toca Zezinho é o projeto de música da casa do Zezinho. Para expandir mesmo o mundo delas, o horizonte, a gente às vezes leva as nossas crianças para assistir concertos na Sala São Paulo, no Teatro Municipal. Quem quer ajudar a casa Zezinho, através do site, ele pode fazer. Ele pode virar um associado, contribuições mensais, pessoa física, pessoa jurídica, através de projetos, que nós temos muitos projetos. Então, como vocês viram aí, para continuar fazendo esse trabalho que transforma a vida de tantas crianças, a casa do Zezinho precisa de doações. O medalha, inclusive, eu acabei de descobrir que ele faz doação. Descobri sem querer querendo aqui. E olha, gente, basta entrar no site casadozezinho.org.br. Também tem o número 58180878.